Vamos lá, focando, olha o look do animal, não, eu não tô no Japão, vamos dar oi pro Pipo, vamos dar oi pro Pipo, 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 ah, foda-se, ignorado pelo Pipo, normal, então tá bom, ó, eu já tinha pego o celular pra fazer esse vídeo, mas aí não tava rolando aqui a lata, né, não tava legal, aí eu falei, vou fazer outra hora, né, na hora que não tiver melhorzinho, né, mas não, vai ficar uma merda toda hora, então vamos fazer já, né, eu peguei pra responder a pergunta, por que suspiro, né, well, bom, pra chegar lá, eu tenho que revelar que tem uma relação com o skate e com a bronquite, é, vocês vão entender, ou não, é, eu tenho bronquite asmática, tá bom, é, voltando uns 10, 11 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a andar de skate com essa idade, que pertinho, morei, sempre morei do lado de uma pista, e aí eu dava minhas voltas lá e tal, e ficava, né, sacou? Aí passou um maluco e gritou, dê aí suspiro, Fê fodeu, né, deu por que, velho? Mas só fica aí suspirando, né, é, na real eu tava recuperando fôlego, né, por causa da minha bronquite, né, então, que eu na minha memória, que eu lembro é isso aí, que originou meu apelido, né, e não, não tem nada a ver com o doce suspiro, beleza, mano? Tchau, 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 tchau.